Duplo Expresso 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 Porque se até o Boulos, que é do nosso partido, tá nesse cartazinho, canalha, pelego dessa culto, não tem mais o que esconder, então assim, queria dizer pro Expresso Duplo 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 Expresso isso tem que ficar registrado, isso internamente a gente também tem que levar, porque afinal tem correntes de esquerda, mais a esquerda dentro do PSOL, que não podem ficar quietos diante disso, e não é possível. Esse meu mais veemente repúdio com essa fotinho do cartaz da CUT, e de tudo aquilo que é o anúncio, olha, o anúncio é descaradamente assim, né? Vou pegar aqui para não errar, né? É assim, primeiro de maio solidário, daqui a pouco eu vou detonar essa palavrinha, em defesa da democracia, um novo mundo é possível, olha só, né? Sabe o que parece? Não parece aquele chamado do Rock in Rio? Não é Rock in Rio por um mundo diferente? Parece chamado Rock in Rio isso aí, Angélica. Está até pior que o Rock in Rio bombom, mas aí é uma ótima questão. O primeiro de maio unificado das centrais sindicais, frente ampla em defesa da democracia brasileira. E embaixo o anúncio de Astófila, FHC, Maia. Não, será que eu morri num lugar e revivi em outro? Estou no inferno, né? Aquele inferno que a gente já ia. Então, e sabe o que é destacado nesse cartaz, nessa chamada? A solidariedade de classes. Não é a solidariedade de classe no singular. De classes, qual? A minha classe mais alguma? A minha classe, que é a dos trabalhadores, ela não pode se unir com a outra, que é a burguesia. Então, é descarado e ainda vem uma chamadinha assim, precedido pela coleta de alimentos e doações pelos sindicatos. Distribuição aos mais pobres e necessitados. Em defesa da vida, dos direitos e da democracia. Parece aquele programa mais canalha que a esposa do FHC fazia quando ela era a primeira dama, com aquele papinho da distribuição solidária para os pobres e oprimidos do país. Fazendo coisa pior do que a própria direita. Porque a miséria social da direita, pelo menos, tem uma hora que ela é um pouco mais rica, no sentido da quantidade de culpa que eles têm na consciência, para poder destinar ainda mais situações. Então, ninguém está falando de greve geral, certo? Ninguém está escrachando esses convidados do palante. Parece que eles são aqueles que sempre estiveram do nosso lado no Congresso e esse pessoal quer salvar o sistema. Esse sistema mata os trabalhadores. Aí eu quero salvar o sistema. E chamo os caras do sistema, chamo o Supremo, chamo... Veja que a gente fala o sistema petucando FHC... É o Supremo que acabou de decidir que a redução de salário, a demissão, tudo isso, não precisa mais da homologação do sindicato, não precisa mais ser coletiva, redução de salário e tal, que pode ser negociação individual do patronato com aquela pessoinha lá que está vendo desemprego galopante, não quer você, tem 10 pessoas na fila, vendo o seu companheiro ou companheira perdendo o emprego também, com medo da situação do coronavírus e tal. Essa pessoa não tem nenhuma alavancagem. Acho que nunca, quase ou poucas vezes na história do Brasil, a gente viu um indivíduo trabalhador com menos alavancagem, com menos poder de barganha do que nesse momento. Esse Supremo Tribunal do... Do Toffoli, que foi esse que decidiu semana passada, inclusive uma forma aqui que foi detalhada, prevista inclusive pelo Gilberto Bercovitch, de manhã e de tarde veio a confirmação, exatamente com os votos que ele comentou, isso na semana anterior. E é o Maia das reformas ultraliberais, o que chega para os deputados, conforme o testemunho do deputado do seu partido, o Glauber Braga, falou na sua rede social, no dia seguinte veio aqui e confirmou, falando, olha, o Rodrigo Maia chega e fala o seguinte, olha, ou vocês votam o fim da Previdência, o fim da CLT, ou então tem o golpe militar, ou então vai ter o golpe militar, vão sair os tanques e tal, então tem que votar de novo. Ah, meu Deus, deixa eu votar, tudo menos o golpe militar. Aí o golpe militar é dado sem disparar um tiro, sem sequer o cabo e o soldado, Angélica Lovato. Putz, e aí é vergonhoso para nós. Então, assim, está muito difícil na nossa situação denunciar uma questão que nós estamos falando há tanto tempo, a gente tem insistido num dado diagnóstico, quanto essa questão do petismo, do lulismo, de tudo aquilo que muitas pessoas, como você mesmo falou, tiveram que fazer esse luto, de perceber que com tudo que podia estar acessível para a denúncia, não aconteceu. Angélica, só para ilustrar e expressar a nota de testemunha, até você que já estava aqui no programa, eu tenho o maior carinho, continuo tendo carinho pela pessoa do Lula, sou grato, aí tem uma divergência com vocês da Revolução Brasileira, acho que teve avanço importante no governo dele, agora, a última coisa que faltava para eu falar para o Lula, muito obrigado pelo que você fez, como se fosse assim, o pessoal já com o Josué falando para Moisés, você trouxe até aqui, mas infelizmente daqui, nesse momento, para o momento histórico que a gente está, as capacidades que você tem de negociação, composição, que resultaram nas coisas ótimas que a gente conseguiu no seu governo, infelizmente não é mais o momento. Então, pelo constrangimento que você tem, até do software que você roda, lá de 88, da composição, do diálogo, infelizmente, pelas pressões aí do pessoal ameaçar seus filhos e tal, não tem mais, e assim, para mim, a realização final, a aceitação dessa realidade, foi, como eu relatei aqui, e todo mundo acompanhou ao vivo, a questão dos documentos na Suíça, naquele último momento, que foi a chance em que ele esteve aqui, numa visita, que foi por uns dias e tal, e a gente avisou antes, falamos de interlocutores comuns, eu sei de vários interlocutores que foram cobrar, o ex-presidente Lula, e falaram, poxa, presidente, eu sei de, Angélica, eu sei de altas lideranças da CUT, dessa CUT que você mencionou, e falaram, poxa, presidente, o senhor pode pegar isso lá, que embaralha, mexe o jogo político e tal, a gente está tão desfavorável, com tudo contra a gente, o senhor não vai pegar isso, e aí para esse pessoal da CUT, aí uma alta liderança dos bancários na CUT, aí falou, não, eu vou sim, vou pegar, vou pegar, mas aí veio e não pegou, ah, pessoas da política, também pessoas do PT, e aí depois vem aquela história, bom, eu não quero entrar nesse mérito, mas falou assim, ah não, vai que eu pegue, e nome que me concerne, bate com o que está em Curitiba e tal, aí me passou uma situação assim, de descontrole, que a gente não pode ficar dependente disso, pendente disso, como falam, então eu até quero tirar esse ônus dele, eu quero que ele curta, o restante da vida dele, com a felicidade que ele merece, com a companheira que case, entendeu, e tal, que vá curtir, e sendo grato, e obviamente que a gente pode se aconselhar, uma pessoa com uma experiência e vivência política muito grande, sempre tem a contribuir, agora, o papel de liderança, primeiro, pelas aptidões dele, que foram, que fizeram sucesso dele, nesse momento, é aquela história, Angélica, às vezes, às vezes não, dependendo do momento, o que é uma virtude é um defeito, e o que é um defeito vira uma virtude, então, esse software dele, do PT de uma forma geral, até do próprio Zé Dirceu, da composição, da conversa e tal, esse momento exige ruptura, e para mim, foi duro também chegar a esse diagnóstico estrutural, Angélica, porque, a minha matriz, meu pensamento é social-democrata, e eu achava, não, dá, não, a composição, tal, foi o que eu vi, de maior desenvolvimento humano, mas, eu fui sendo empurrado, a despeito da minha vontade, eu fui sendo empurrado, para ver que realmente, é a hora, de uma ruptura, nesse momento, e infelizmente, o Lula, não, essa é a liderança da ruptura, e eu quero, que ele seja feliz, no restante da vida dele, vou sempre procurar saber como ele está, rezando para ele estar bem, grato, mas, nesse momento histórico, infelizmente, não dá, não dá, e eu, assim, a última chance, que eu dei a mim mesmo, para falar, não, vale a pena ainda ir atrás, foi aqui, em fevereiro, março, a história dos documentos do Odebrecht, e ali, ele não foi, mais uma coisa, que ele podia enfrentar, ele não é do enfrentamento, ele não enfrentou no sindicato, ele não enfrentou, nessa questão, dos documentos do Odebrecht, não enfrentou o judiciário na Lava Jato, então, ele é o líder, de quando composição é possível, quando composição não é possível, infelizmente, não mais. E é isso que o momento de crise, traz para a gente, a realidade dura e crua, que a gente já acompanhava, e já entendia, e já perspectivava, por acompanhar a realidade, que ele não ia fazer isso, no momento em que fica claro, que ele não fez isso, não é só assim, ah, está vendo, a gente falou, não, é uma porcaria, que a gente tenha falado, e acertado, por quê? Porque a gente podia ter tido, uma outra manifestação dele, no sentido da radicalidade. Então, esse momento de crise, traz para a gente, a perda das ilusões. Agora, esse eventual, tudo que ele fez pelo Brasil, eu acho muito pouco, Romulo. Ele não deu, aquela alavancagem, que podia ter dado, para mínimas lutas dos trabalhadores, eu falei aqui, três semanas atrás, 2007, o Luiz Marinho, ex-presidente da CUT, essa CUT, que está agora no palco, com o Maia, e todos os traidores, da classe trabalhadora, no governo Lula, cobrou uma dívida, da Interfibra Fábrica Ocupada, em Juniville, e mandou a polícia bater naqueles trabalhadores, não mandou bater na dívida do Itaú, não mandou bater na dívida da Varig, e nem de outras grandes empresas, isso é imperdoável, meu Lula, isso é imperdoável, o fato dele ter conseguido, o apoio desses trabalhadores, para a sua eleição em 2002, para 2003, ter prometido a estatização, pelo menos daquela, daquela única, estatizar uma, veja, o Brizola, nos anos 50 e 60, estatizou uma multinacional estadunidense, isso é estatura de políticos, essa estatura que o Lula não teve, não adianta ele querer vir atrás da era Vargas, elogiar, parcialmente, sempre com um senão, o Brizola, quando ele está prestes a ser preso, e quando sai da cadeia, é a mesma coisa que aquele Lula livre, que, ele foi solto, mas não está livre, continua um Lula livre, que não aparece quase envergonhado, entendeu? Por que que não botou o Lula livre nesse cartaz da CUT, então? Na frente da cara do Toffoli, na frente da cara do Maia, por que que não faz isso, entendeu? Então, aqui, tem um outro cara que eu vou detonar também, é o Aloysio Mercadante. O Aloysio Mercadante, foi o responsável, segundo a Veja, eu li na Veja, fui checar em outras fontes, parece que está correto, o Aloysio Mercadante, foi o responsável por formalizar o convite a quem, 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 do PSDB, governador Dória de São Paulo, para estar numa mesa de debate, do famoso evento que o PT está organizando com outros partidos de esquerda, para discutir o pacto, aí, digamos assim, que passa pelo enfrentamento da questão do Covid, onde tem lá o Rui Costa, do PT da Bahia, o Flávio Dino, do PT do Guilherme Maranhão, o Renato Casagrande, do PSDB, do Espírito Santo, e quem vai compor a mesa e sentar junto com esses caras? Dória. Quando questionado por um jornalista da Veja, o Mercadante, descaradamente, disse o seguinte, abre a, debater ideias é fundamental para a convivência democrática. Eu pergunto, onde estava a convivência democrática? Quando o Dória foi o primeiro a dar o apoio, quando o Lula é cercado lá em Congonhas. Eu que não sou petista, e que estava, evidentemente, infeliz com a prisão dele, porque eu sei o que significava isso no país, mas pelo ato e forma da própria versão petista, onde é que estão esses caras? Eu não vejo os petistas que defendem o PT e o Lula dar um esforro nesse Mercadante, com essa frase. se o cara disse assim, não, é que ele é governador, está fazendo lá o que tem que fazer em São Paulo, e a gente teve que chamar, mas nós temos a maior diferença com ele e tal. Não, não. As aspas são, debater ideias é fundamental para a convivência democrática. Angélica, só uma observação sobre isso daí. Eu fico com pena do militante do PT, nesse momento, porque é estimulado no militante uma certa esquizofrenia, uma certa ou quase um dilema hamletiano. Esse pessoal não tem essa confusão mental no Mercadante. Ele sabe os sinais contraditórios que eles vão dando ao longo do tempo. Agora, na base, por quê? A gente volta àquela discussão, foi golpe ou não foi golpe? Até vocês estão contrários, vocês veem uma continuidade. Mas, enfim, a gente não vê um golpe no PT, até porque o PT contribuiu muito. A gente vê na Dilma, principalmente no governo Dilma, a gente vê um golpe no Brasil, um golpe transnacional no Brasil, naquela modalidade híbrida. Mas essa história, foi golpe ou não foi golpe? Foi golpe. Mas eles vão e falam, mas convivência democrática? Tem convivência democrática em golpe? As instituições funcionam normalmente ou não? A gente está ou não está na democracia? A gente está ou não está na institucionalidade? Então, é estimulado uma esquizofrenia que é muito problemática, Angélica. E você lembra que eu falei aqui nos programas atrás também, mas quero repetir para quem não pôde estar naquele momento, que eu tinha vivido para ver o Dória dizer que apoiava o projeto Renda Mínima de quem? Do Suplicy. E aí eu disse assim, eu tenho certeza que não foi o Dória que se esquerdizou. Ou seja, a bandeira direitista, não é nem reformista do Suplicy a vida inteira, aquela figura dele, aquela figura lenta, aquela figura que parece que está apondo ali todos os... Está apondo todos os panos na conciliação de classes, entendeu? Então, aqui, com o perdão à expressão alta dessa, vamos dizer, desse ódio de classe que eu estou expressando aqui, acho que ódios de classe são importantes, acho que tem que ter verbo, tem que ter sangue, tem que ter vida, nós não somos baratas, tontas nessa história. Está no lugar certo, está no lugar certo, vou mostrar que não tem sangue de barata. O lugar está quinto, aqui o duplo expresso. Teve outro dia que eu falei assim, vamos tomar o seu duplo expresso vendo o duplo expresso. E aí uma gente me escreveu, olha, eu tomei mesmo o expresso na hora que eu estava vendo, eu estava vendo não sei aonde, né? E aí foi legal, porque a gente está aqui num duplo expresso, né? E, ó, eu queria então retomar uma questão para denunciar ainda mais o que significa a insuficiência e agora a vergonha, a explicitação, é mais ou menos assim, né? Nem todos esses caras ali no palanque tirem a roupa e fiquem pelados, né? Quer dizer, ainda assim, né? Você não teria como salvar nesse exemplo ridículo que eu estou dando do ponto de vista mesmo do que é já ridículo eles estarem ali naquele palco. E eu acho que então hoje é uma cisão. quer dizer, não dá para não caracterizar essa cisão. Você veja, Romulo, eu estou no maior esforço aqui, outros companheiros aqui do programa, companheiros da Revolução Brasileira, né? Tentando achar qual é a tática num momento tão grave. Tentando pegar a teoria e traduzir para o aqui e agora, que acho que é a nossa função, dá para ficar lá nas alturas nas esquizofrênicas da teoria sem poder estar aqui, né? Na Revolução Brasileira, no espaço daquilo. Então, eu, às vezes, não consigo ver o nosso chat do programa, logo em seguida do programa, ele demora um pouquinho para entrar. Eu estava lá dando uma revisada nos chats, porque tem sempre alguma pergunta que os expressionautas fazem para responder. Então, eu vou responder uma bem antiga, que acho que é muito apropriada para o dia de detonar hoje, esse primeiro de maio, Pelego, que é o seguinte, quando eu falei das fábricas ocupadas, né? O pessoal ficou com uma dúvida sobre o que era economia solidária, cooperativa, e o que era ocupação de fábrica. E ficaram curiosíssimos de saber o que era aquela empresa Petro Casa que foi formada. Eu ouvi essa pergunta, é verdade. É, então. E aí, bastante, depois no message, me escreveram, falaram assim, bom, na hora certa, no programa, eu vou escrever assim, por quê? Porque se essa configuração dos trabalhadores no Brasil tivesse tido uma Petro Casa maior que a da Venezuela, porque a Venezuela, como quinto lá, produtor, né, de petróleo, se não me engano, pelo menos era em 2007, não sei se ainda está nessa posição, e nós aqui, Romulo, que temos o pré-sal, tínhamos, né, que temos a condição de fazer coisas maravilhosas, isso até que você estava falando para o Mauro e o Maestro, essa dimensão continental do Brasil, o que uma revolução brasileira poderia fazer num tamanho de continente desse, né? Então, eu vou trabalhar bem rapidinho essas duas coisas para fechar. Afinal, Angélica, foram os gringos que falaram, para onde vai o Brasil, vai a América do Sul. Então, até no caminho da internacionalização da revolução, Mário Maestro, precisa da revolução brasileira. Vamos lá, ele está lá ouvindo a gente agora, e você vai conversar aqui, olha que legal. Então, eu vou dizer assim, o que é o símbolo da Petro Casa, que eu vou pegar aqui para explicar o que o governo Lula podia ter feito aqui. Mas assim, ó, feito de um jeito que nem o Chaves, com todas as dificuldades em Caracas, o Chaves com todas as dificuldades de dar apoio a trabalhadores trabalhadores de origem indígena, que foi para isso que foi montada. E o projeto era da Flascão e Sumaré, São Paulo, o projeto era da Interfibra, o projeto era da Citla, essas três extraordinárias. Nós temos que prestar 500 milhões de homenagens aos trabalhadores que sustentaram no duro, porque não é fácil ocupar uma fábrica, não é você ser dono da fábrica, você ocupa, né? E aqui eu tenho que dar duas porradas depois no que é a economia solidária e o que são os ultra-esquerdistas falando que não pode lutar pela estatização porque o Estado é da burguesia. Ah, legal, né? Morreu neve até aí. Então, a questão da Petro Casa. É aquela falácia, Angélica, enquanto não resolver tudo, não pode resolver nada. Exato, Romes. Olha aí, eu gostei dessa frase sintética, esse bate-bola nosso aqui. Então é o seguinte, né? Porque enquanto você não resolve tudo, não pode resolver nada. É no aqui e agora, quando a gente pensa, então a gente está comprometido com um processo revolucionário que está em curso porque tem uma contra-revolução em curso. Quer dizer, aquela frase que a gente repete aqui e eu tenho tentado o máximo possível torná-la mais concreta para todo mundo. Então, quando o Expresso Anópolis ficou curioso com o Petro Casa, a Petro Casa foi o seguinte, óbvio, dois minutinhos. Uma empresa que foi montada como uma iniciativa do governo bolivariano, do Hugo Chaves, em 2007. Quando ele toma posse, quando ele retorna ao governo. Ele estava lá em fevereiro de 99, conduzindo a Revolução Bolivariana. Em 2007, em janeiro, ele toma posse. E essa iniciativa teve como parceiros, então, as três que eu já falei. Não vamos esquecer, hein? Flascô, Cipla, Interfibra. Flascô, Sumaré, São Paulo. Cipla, Interfibra, Joinville. Ele era destinado a construir esse projeto, essa empresa, a construir casas de plástico, polímeros, né? Os polímeros, né? Que vem ali. Destinadas a comunidades indígenas do país. E as casas eram de policloreto de vinila, o famoso PVC. Um polímero termoplástico, as casas eram térmicas, muito resistente, olha só, reciclável de várias maneiras. Ah, o ecossocialismo não fala disso? Ou ecossocialistas? Falem disso. Falem de fábricas ocupadas, de PVC e de casas populares, feitas dessa forma. Mas aí, Angélica, é um problema que não sai naquela revista gringa, Jacoban, não sai se falar de bolivarianismo. Não sai. Imagina, Jacoban, já tem esse nome por causa disso, né? Bom, vamos reservar também a nossa crítica. O Rio já deu uma porrada aí umas semanas atrás. Porrada, super. Então, vamos lá. De várias maneiras reciclável e que em sua forma rígida é utilizado em vasilhas, em janelas e encanamentos, mas que o Ministério de Comunicação e Informação da Venezuela naquele momento patrocinou como uma empresa para construir casas populares, baseada no quê? Nessas três empresas, por quê? Porque a Petrocasia era uma empresa mista com capacidade de produção de 18 mil unidades anuais. Imagine, 18 mil novas casas na escala, usando o jargão economista de Caracas, da Venezuela. Imagina o que é isso no território brasileiro, Romulo. Imagina o que é o governo petista colocando a minha casa, a minha vida, não para a burguesia desse setor, que ele correspondia na sua conciliação de classe, mas para essas fábricas ocupadas. A campanha que eu estou fazendo aqui há cinco semanas. Você sabe de uma fábrica do seu bairro que faliu, da sua cidade? Escreve lá no message do Duplo Espéu. Olha, boa isso aí. Aliás, eu peço até que coloquem sabe onde, Angélica? Porque a gente consegue ter um controle melhor, já que tem esses anjos que são os administradores que me ajudam. Lá no grupo do Duplo Express, no Telegram, olha só. Pode ser. Está aqui o grupo. Manda lá, vá lá, entre. O link está aí na descrição do programa. Tem o canal, que é aquele onde a gente divulga o material, é esse aqui. Então, é para você receber, unilateral, mas tem um lugar onde você pode fazer as suas contribuições, que é o grupo. E se você tiver alguma dica de pauta, inclusive informações a prestar, como essa que é pedida pela Angélica, e eu, segundo, reforço o pedido dela, manda aqui no grupo ou também message, enfim, qualquer rede está valendo para a gente poder ilustrar essa discussão, Angélica. Eu queria destacar essas três redes, a rede do Telegram do Duplo Espéu, que é aqui que a gente está falando, chamando, a rede da Revolução Brasileira, que tem que... Vocês têm canal no Telegram da Revolução Brasileira? Não, eu acho que não. Gisele, Gisele, cadê esse canal, Gisele da RB, cadê esse canal do Telegram? Eu não vou dizer que não tem, porque vai que tem, aí ela vai me dar problema. Olha, vou ficar olhando aqui se ela manda no WhatsApp. Vou dar mensagem para ela agora, perguntando, a gente já dá o link aqui. E também, nessa nossa... No meu Messenger aí, que, claro, tem muita gente que conversa direto comigo no Messenger depois do programa, no Telegram do Duplo Espesso e na página da Revolução Brasileira ou no Messenger da Revolução Brasileira. Por quê? Porque a gente está querendo ser alimentado de ir em todos os lugares do Brasil em que cidade tem uma fábrica já falida ou em processo de falir, porque nós podemos começar a ir juntos, não é, homens? E aquela coisa que a gente falava aqui que o Nildo falou e você reforçou quando você dava os exemplos concretos, se não tem, vai ter, gente. A onda de falência e quebradeira vai ser enorme. Não, elas estão anunciadas, elas estão anunciadas. E não vai durar só uma recepção, vai durar anos, então isso vai acontecer. Então nós temos que transformar a falência de uma fábrica numa oportunidade de você ter, não é acreditar que uma ocupação de fábrica resolve a vida, não significa, é muita luta, é muito duro, é muito duro, e também o que pode significar quando o governo, que a gente teve, que poderia ter sido mais do ponto de vista popular ou representativo dos trabalhadores, não foi, que é esse exemplo que eu vou só terminar rapidinho de falar da Petrocas. Então veja como é que é, eu queria explicar. a Petrocas, para mostrar que é possível, sabe, Romulo, e não é tão difícil. Tinha em torno de 1.300 funcionários para fazer isso, olha, pouquíssimo, hoje deve precisar de menos ainda, isso era em 2007, né? A Petrocas, então, era essa empresa mista com capacidade para produção de 18 mil unidades anuais, com aquele escopo que ela tinha, por meio de um kit, olha que legal, de 18 peças para a construção de uma casa de 70 metros, bem maior que a minha aqui. outro dia a gente ficou disputando quem tinha o apartamento menor, né, Romulo? Que é pequenininho para caramba, então esse é maior ainda, uma casa de 70 metros, quadrados, três quartos, dois banheiros, cozinha, sala e copa. É mole ou o que é mais? Não é o Minha Casa Minha Vida, como é que era, tá? E essa casa, você depois, quando você for mudar de território, você leva a casa junto, Romulo, leva a casa, que você desmonta os 18 quilos. Incrível. Não é extraordinário? Então, com esse sistema da Petro Casa, o custo final das moradias de PVC era baratíssimo, então, barateava a casa própria, era 50% nos cálculos da época menor que o de uma casa edificada com materiais tradicionais e entregava a chave em 10 dias. Uma parte disso eu já tinha falado no programa, mas eu não tinha explicado há quatro semanas atrás como é que era especificamente a Petro Casa, o kit com 18 peças. Foi feito e entregue esses 18 kits desse projeto. Casas na Venezuela, no povoado rural, inicialmente, onde foi o projeto piloto de São Francisco de Iruani, no estado de Bolívar, no sul do país. E nessa etapa, ela beneficiou 27 comunidades indígenas no país. E os nossos indígenas aqui no Brasil, em Romulo, será que não dava para ter feito algo? Não tem uns governadores do PT aí no norte, no nordeste, umas coisas assim? Não teve já? Com muito mais ênfase? Exato. E depois mais 910 casas de PVT no estado de Carabobo, que já era mais o norte, o centro-norte venezuelano. E o ministro Fernandes na época declarou assim, olha que lindo isso, o sistema revolucionário de construção de casas utiliza recursos vindos do petróleo. É hora de o petróleo ficar aqui e de os povos originais de nosso país se beneficiarem do projeto. Já pensou o Lula falando uma frase dessa? Ao invés de estar vendendo o nosso pré-sal e fazer o que o PT fez com o pré-sal? Então, por isso que, por mais que o tudo dele, né, possa ser algo para o país, ele é nada se comparado com o que podia ser feito. Isso a gente não pode perdoar, porque a gente morreu por causa disso. Eu concordo, eu concordo com você, mas eu só vejo o seguinte, eu acho que a gente tem aí um viés de retroatividade, porque, bom, eu não sei, vai ser ela, não, ele sabia que dava para ir além. Talvez ele pense assim, ele não teve o que ia chegar a esse momento que não dava mais a conciliação. Então ele achou, e também, Angélica, uma questão, eu ia até comentar isso, sempre faltou no PT, tem um artigo maravilhoso publicado no Duplo Express sobre isso, deixa eu ver se está aberto aqui, que é que faltava, algo que sobra em vocês da RB, que é uma âncora ideológica, não precisava ser a âncora ideológica da RB, mas uma âncora ideológica. Então, que dissesse o seguinte, para você sentar aí, até para fazer a concessão, vocês são contra a conciliação e a concessão, mas você tem que saber o que é a sua pauta para você poder dizer, isso aqui é uma concessão, então eu vou pegar essa outra aqui em troca. Quando você não tem, quando é uma coisa fluida, inclusive, ao longo do tempo no PT, foi ascendendo da burocracia partidária, e aí isso vai ter expressão também de quem vai ser apresentado na eleição, as pessoas que menos tinham âncora ideológica, eles viraram os campeões do tripé macroeconômico do Fernando Henrique, entendeu? E sem que fosse concessão, eles acreditaram, Angélica, não é concessão, eles acreditavam no tripé macroeconômico, não é assim, olha, eu vou te dar o tripé macroeconômico, mas em compensação, isso aqui eu vou fazer... Não, eles acreditavam no tripé econômico, eles acreditavam no republicanismo de você dar independência ao Ministério Público, a castas não eleitas do Estado, eles acreditavam na questão de autoridade, eles acreditavam, então, se fosse concessão, não sequer foi concessão, eles acreditavam, Angélica. Então, por isso que o Lula falava tanto de poder de barganha, não é isso? Até as greves do ABC eram poder de barganha para alguma coisa, nunca foi para a superação, para aquilo que podia ser uma transição socialista, tudo bem. Mas você acredita que se isso, pelo menos, imagine que no poder de desindustrialização promovida pela justifical, mas com a potência industrial que o Brasil já vinha desde a era vaga, muito diferente da situação da Venezuela, muito diferente, a Venezuela nunca teve isso, e o Brasil teve, você acha que o Lula na presidência, eu não vou cobrar do FHC, eu não vou cobrar do Temer, muito menos do Bolsonaro, vou cobrar daquele que se colocou como um governo popular, é nesse sentido que a crítica de esquerda, a esquerda, ela é algo que é importante, mas isso que eu te falo, a sua crítica, ela é correta, mas ela tem a correção, tudo bem, vocês fizeram a crítica, ela já era correta quando foi feita, mas hoje em dia, o diagnóstico, acho que generalizado, acho que quem está aqui, vê como correta a crítica, pois se vê de retroatividade, porque assim, é realmente, a conciliação desembocou aqui, mas assim, é que eu falo para vocês, eu falo para o Niu Niu, vocês têm que ter paciência e cuidado ao não traumatizar, porque vocês chegaram no diagnóstico precocemente, vocês têm que ter a paciência para a galera, e aí você faz aquela brincadeira do relógio e tal, mas o relógio está parado na hora séria, faz um tempo, pois é, aí olha só, o artigo aqui, eu vou fazer referência, fica a recomendação de dever de casa para quem quiser ver depois, que é esse aqui, golpe do judiciário e invasão americana, por que o PT não dá nome aos bois, e é uma pessoa que é acompanhável de dentro, a formação do partido, a ascensão dessa burocracia, amorfa, necessariamente, premiada por ser amorfa, do ponto de vista ideológico, sem um ancoramento, e aí eu coloquei o pseudônimo, Getúlio de Moura Prebes, que é uma pessoa, não é revolucionário marxista, como a RB não, Angélica, é um nacional desenvolvimentista, trabalhista, identificado com barguismo, e mostrando por que que não foi concessão, realmente o pessoal acreditava no tripé, acreditava no republicanismo, Angélica Lovato. Eu acho que tem muitos autores que nós na Revolução Brasileira valorizamos, e que não eram marxistas, André Gunder Frank não era um marxista, o próprio Darcy Ribeiro não era um marxista, o pessoal fica até meio assim quando eu falo assim, mas ele não era, ele não se colocou dessa maneira, e no entanto, não é um autor extraordinário que pode nos dar muito, o Gunder Frank, então, também nessa visão que a gente coloca do diagnóstico, nós temos o que? Uma hiper sensibilidade para tudo que possa ajudar nesse processo, então é aí que a gente não é aquele ultra-esquerdismo, aquela doença infantil do comunismo, como o pessoal diz, a gente está sempre muito comprometido com o aqui e agora, eu acho que isso está ficando muito claro, porque tem um pessoal que ainda continua esperando lá em Júpiter o negócio, não, acabou o meu tempo, agora eu vou assim, aqui ficar estudando o Lukács, eu vou ficar estudando o próprio Marx, vou ficar estudando, agora vocês façam alguma coisa, e eu quero aqui dizer a diferença entre o que é Revolução Solidária, Revolução Bolivariana, e Revolução Brasileira, ou seja, fechar com isso, fechar com isso, porque é a porrada final. Primeiro dizer o seguinte, que essas casas da Petro Casa foram construídas até em Cuba, e sabe ao que elas resistiram em 2012? A passagem do furacão Sandy, olha só, você sabe que eu tinha essa informação, mas eu tinha esquecido, e para preparar o programa de hoje, estava lá lendo uma série de coisas, nessa madrugada, e falei assim, pô, isso daqui eu tenho que falar no programa, porque ela é a alternativa barata, térmica, e a prova de furacões? Incrível. Fala a verdade, isso é incrível, lembrando lá que em Santa Catarina, do nosso cariço, do Nildurix, anda tendo os negócios que o pessoal diz que não é furacão, mas é igualzinho, resultado concreto, às vezes é igual, de cada cinco anos, tem umas coisas dessas lá. Tem que tomar o maior cuidado que temos muitos revolucionários, né, presentes ali. E aí, meu caro, eu fecharia com isso, ou seja, existe aí, né, uma camada da filosofia uspiana, inclusive, está no meu partido também, é duro, viu, defendendo essa ideia de revolução solidária, que nada mais é do que descaracterizar a ideia de revolução, e que acabou o Boulos e a Irundina pegando isso, e agora, veja, os caras que fazem revolução solidária, cuidado e pregam revolução solidária. Sentam num palanque com Maia, com Tófoli, com FHC, toma cuidado, toma cuidado, eu tenho que dizer isso, eu não posso deixar de registrar. E quem está defendendo uma revolução bolivariana, pátria grande, tem gente que fala, pátria grande, que coisa mais demodê, decadente, decadente, demodê, como é que é? Você está expressando sua ignorância. Ignorância aqui não no sentido pejorativo, no sentido de ignorar o que é o Bolívar, o que é a libertação nacional. Aqui na América Latina e o que é o Bolívar e a revolução bolivariana. E aquilo que a gente se inspira como revolução brasileira. Bom, se dá para fabricar uma casa que até aprova de furacões desse modo tão fácil, entre aspas, o Chaves deu apoio, então, quero registrar aqui, a essas três fábricas brasileiras era governo Lula. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que os brasileiros pediram e receberam ajuda do presidente Chaves e pediram, esses mesmos brasileiros e não receberam ajuda do presidente Lula no seu próprio país. E esse evento eu tinha manifestado aqui, o Chaves ainda não tinha retornado, foi em 2005, mas ele estava em Caracas e esteve presente, botou um boné brasileiro junto com esse nosso pessoal da Flasco, Cipro, Interfibra e outros representantes que estavam lá no primeiro encontro latino-americano de fábricas recuperadas por trabalhadores, que eu falei há um mês atrás aqui, estou só relembrando. E adivinha quem a Venezuela peitou? A Braskem, queria tanto dizer isso, Romulo, por quê? Porque ela que era fornecedora em solo brasileiro, para a Flasco e para essas outras duas empresas de Joinville. Então, o que a Venezuela fez? Ela aceitou enviar um material em condições muito mais vantajosas para essas nossas três fábricas ocupadas do que aquelas fornecidas pelos fornecedores brasileiros, com perdão da redundância. Onde você tem uma acionista minoritária mais relevantíssima chamada Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras com 40% das ações do bloco de controle. Pois é, Romulo, a gente tem a Petrobras, o petróleo é nosso, aquele segredozinho ali na página. Na Braskem, 40% é da Petrobras. Na Braskem, na Braskem. E aí, o que a Venezuela oferecia? Um ano de carência antes do primeiro pagamento. Olha só, para uma fábrica ocupada onde os caras não têm dinheiro para pagar e o Lula não podia ter feito isso. Poderia, veja, isso seria um poder de barriga. Não, é tão pequena essa, pequena no sentido do que significava para o governo e tão grande para o que significava para os trabalhadores que o Lula teve o medo de que isso fosse grande para os trabalhadores. É que com a sua origem é imperdoável. Então, além do pagamento, outros carregamentos iam chegando, foram chegando vários carregamentos, todos a cada três meses para um ano o pagamento depois. A contrapartida brasileira envolvia também, com isso eu vou encerrando, a transferência de tecnologia e conhecimento para a Venezuela. Porque era o quê? Era um projeto de construção de uma fábrica de casas populares feitas de PVC e aí o Brasil também entregava um estudo sobre um projeto para a fabricação de tubos epóxi para transporte de petróleo. Ou seja, fabricava as casas e esses tubos epóxi para transporte de petróleo. Então, as chamadas relações internacionais não foram feitas de governo para governo. não foi o governo Lula que fez com o governo Chávez. Foi o governo Chávez que forneceu diretamente para essas empresas, superou a Braskem e aí começou aquele reclame que eu também digo hoje aqui para o Expresso Analta que está assistindo só hoje saber, mas que a gente demarcou também há quatro semanas atrás, que a Fiesp fez um documento e se organizou como empresariado para dizer há uma ingerência indevida do governo venezuelano na democracia brasileira, no mesmo momento, olha, articulado, Fiesp e Luiz Marinho mandou a polícia bater nos caras da Interfibra em Joinville. Então, isso é muito, vamos dizer assim, sintomático, exemplar de uma traição à classe trabalhadora que agora aparece na forma desse 1º de maio repitou, biceno, indecente, vergonhoso, que nós temos que denunciar de todas as formas e paralelamente a isso, não é só o denuncismo, estou até voltando aqui para pegar essa última questão, não é só o denuncismo, não é, Romulo? Acho que é um pouco do compromisso aqui da gente dessa denúncia. Acho que era mais ou menos por aí, continuo aqui em São Paulo com muito medo do nosso, da flexibilização que vai começar a ter a partir do dia 11 de maio, porque ontem o próprio Dória e eles todos lá na entrevista coletiva disseram, olha, caiu de 53% para 48% de isolamento social em São Paulo justo no momento do maior pico, então eles estavam desesperados ontem, chegaram lá os respiradores não sei de onde que eles compraram e eles ontem falaram claramente de um risco de colapso em São Paulo. Então a gente está aqui no momento mais terrível, acompanhei você entrevistando o camarada Mika, tem muita risada, mas olha, eu queria fazer uma última observação, eu queria fazer uma última observação. Sobre o programa de ontem, da questão da originalidade, eu queria só dar um depoimento também aqui, eu fui assistindo a prestação, não deu para ver tudo, mas eu vi um pedacinho de cada um, seus comentários no meio, e aí eu não sei se eu já te falei ou não, isso aqui é para a gente acabar ainda mais sabendo que vários setores juntos têm que trabalhar por uma vida digna e pelos trabalhadores organizados, mas eu tive o meu pezinho na igreja católica, digo publicamente aqui, revelo, foi na teologia da libertação, foi onde eu encontrei o marxismo, olha que paradoxal, mas evidentemente fazia tempo que eu estava para te dizer isso, Romulo, também carreguei meu crucifixo, que nem você tem aí, tenho foto, guardei as fotos, porque é um momento importante da minha vida, é por onde eu descobri o que era lutar pela humanidade, como você sabe, estou ali do ABC Paulista, Santo André, no bairro do Parque Gerardo Assunção, que era um bairro operário, importante naquele momento, muito operário, aqueles ônibus que chegavam com os trabalhadores nos turnos, meu pai nele, a gente lembra até daquele cheirinho assim da roupa dele que vinha da fábrica, aquele cheiro de graça, me dá até uma emoção, e foi na militância da teologia da libertação, então contextos que apresentavam o marco da igreja católica, evidentemente, que é por onde, vamos dizer, você começa uma militância e depois você vê o limite da própria militância, então claro que, qual que é o feminino de ateu mesmo? Ateia. Ateia, é feio, mas enfim, sou uma ateia, hoje convicta, como você brincou aí no começo do programa. Mas é chata, você é chata, eu não sou cristão chato, tem cristão chato, mala, e tem até um chato que eu tenho dentro de casa. Acho que não sou, quer dizer, eu respeito mais a religião de cada um, a crença de cada um, acho que a gente tem que construir juntos, então eu acho que, para ficar aqui uma demarcação, uma notazinha, legal, que eu acho que naquele momento a teologia da libertação, misturar religião com política, é um perigo, porque também a direita faz isso. E você sabe muito melhor. você sabe muito melhor. Eu combati demais o João Paulo II na minha militância, mesmo depois que eu já tinha me tornado ateia, eu queria até te dar estoque, de que, estava esperando um programa onde a gente pudesse dar estoque da minha militância antiga na teologia da libertação, porque eu acho que tem toda uma dose de humanismo também que as religiões têm, que é muito importante, e que a contra-revolução burguesa, ela acabou instaurando contra, que é chamada de anti-humanista. Mas aí é evidente que a religião não contém o elemento de superação de uma sociedade do capital. Então eu estou preparando para o próximo programa, ou daqui a dois programas, mais ou menos, essa crítica mais bem acabada ao que, a crítica a uma revolução solidária, que está baseada nessa ideia muito pobre de economia solidária, baseada desde a Heron Novaro, que teve evidentemente um papel importantíssimo na história a favor dos trabalhadores, mas indicar, vendo retrospectivamente os limites da Heron Novaro, os limites da própria teologia da libertação e o que ela foi importante, e aí pegar esse papo da economia solidária que essa sim deitou e rolou no governo Lula e mostrar esse limite. Porque aí o pessoal fala, como vocês criticam o Safato, vocês criticam o Paul Singer, e aí depois o André Singer, e não sobra para ninguém não, sobra, a gente também valoriza muitos companheiros importantes, porque são menos famosos, e alguns a gente ainda está construindo, mas a gente faz a crítica que a gente deve fazer, não só à direita, mas também desse ponto de vista à esquerda, só um instantinho que vai acabar a bateria aqui. Bota aí o carregador, vou fechar o seu microfone para não dar eco, e eu queria falar o seguinte, Angélica, você prepara aí as suas considerações finais para a gente amarrar, mas ontem a gente conversava sobre a palestra que você fez na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu falei, nossa, eu estou rezando para a conjuntura melhorar, eu rezando, jeito de falar, mas também na prática, estou rezando para a coisa conjuntura permitir, a gente ter essas discussões que ficam represadas, mas sair, por exemplo, do tema que você falou ontem, dessa questão do irracionalismo da pós-modernidade, você desce a lenha como tem que descer, mas aí eu fico dividido também, porque eu falei, bom, mas a era da razão também que deu essas ideologias tão importantes, mas assim, ela pressupõe o homem racional, e é racional o peronomúrte, é um racional defeituoso, é um racional delimitado, e tal, aí a gente, falta, assim, é uma discussão que tem o seu lugar, mas assim, é para quando a gente resolver o problema, tomar o poder na parte prescritiva, mas eu quero saber, infelizmente, a conjuntura não deixa a gente falar dessas coisas, Angélica. Pois é, só um pequeno reparo, foi na Federal de Santa Maria, Santa Maria, recebi um convite, agradeço aqui publicamente ao Marcos Corrêa. Olha, aí, desculpa, aí eu vou falar uma sacanagem que eu soube no outro dia, o pessoal sabe de um certo deputado do Partido dos Trabalhadores dessa região aí que você mencionou, com quem a gente tem conflito, tivemos no passado, hoje em dia nem sei o que anda fazendo, já que voltou para a planície. Mas, já que você falou da Petrocas e do Minha Casa Minha Vida, você acredita que foi feito um programa da Minha Casa Minha Vida para os funcionários, os funcionários técnicos e professores, corpo docente da Universidade Federal de Santa Maria e que o financiamento lá, a questão toda, era negociada e intermediada no escritório político desse parlamentar que foi líder do PT na Câmara e intermediava sendo intermediador comercial mesmo para ganhar uma comissão em cima. Então, assim, é incrível, e a pessoa que me relatou isso do meio universitário eu falei, isso, não sabe de nada, mas o cara, assim, com laranja, aliás, o primo falou, o próprio primo era laranja, mas é laranja, o cara é dono de Santa Maria e região, vocês não sabem de negócios legais e outros informais, digamos assim, então, precisamos de uma noção da esquina dessa questão do cretismo, já faz muita manhã, não é cretismo parlamentar, é a criminalidade parlamentar com a limitação da atuação estatal mercadista no Minha Casa Minha Vida, na urbana, com a capitulação diante da agressão da burguesia e imperialista no Brasil, isso explica tanta coisa, então você agora, falando de Santa Maria, lembrei desse nexo aí, Angélica Lovato. Pergunta para o pessoal lá que os professores que você encontrou ontem sabem dessa história. Porque esse evento foi organizado pela Associação dos Pós-Graduantes da APG, e eles estão levando várias pessoas para discutir nesses tempos que não está podendo fazer palestra presencial, então, fica esse registro, Romulo, de fato, uma hora que a conjuntura permitir, a gente fala desse assunto inclusive puxando para a conjuntura, porque além da questão da racionalidade que você está aí ponderando, e aí a gente vai conversar, claro, é a questão do humanismo que é a mais importante, que ela instaura esse racionalismo, o anti-humanismo, e aí uma coisa não está despregada da outra, você vai ver, vai dar um bate-bola como sempre, muito legal aqui, gosto muito. Maravilha, já está contratado, já está contratado, aí é só uma questão de juiz administrativo, como é que é conveniência e oportunidade, conjuntura, por favor, permita que a gente tenha essa discussão fundamental. Duplo Expresso eu vou ver, Obrigado.